No vídeo de hoje, eu fingi ser um motorista de Uber pra espionar minha namorada. Rapaziada, é o seguinte. Vou tentar explicar pra vocês de forma rápida aqui, porque daqui a pouco a Natália deve estar chegando. A Natália veio no supermercado sozinha hoje. Só que por algum motivo, ela me mandou uma mensagem falando que depois do supermercado ela ia ter que ir pra outro lugar. Só que ela não quis me dar muito detalhe desse outro lugar, tá ligado? Já comecei a achar estranho por aí. E como eu sei que sempre que ela vem sozinha, ela vem aqui pra esse lugar e pega um Uber pra ir de volta pra casa, provavelmente pra ela ir pra esse outro lugar, ela vai ter que pegar um Uber aqui de novo. Então eu vou ficar aqui e vou fingir que eu sou Uber que ela vai pegar, entendeu? É bom que eu consigo ver pra onde que ela vai. A vantagem é que ela não sabe muito a diferença dos carros. Então eu acho que chegando aqui, ela não vai nem perceber que esse aqui não é o carro que ela pediu. E pra falar a verdade, esse carro aqui parece com aquele carro que eu sempre vou pros lugares. Só que só parece, tá ligado? Por fora, ele é diferente. Então ela não vai nem achar que é o meu carro, tá ligado? Enfim, eu acho que ela tá vindo, eu acho que ela tá vindo. Vou colocar o capuz assim pra ela não me reconhecer. E vamos lá, vou tentar mudar minha voz também. Com licença. Bom dia, moça. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Posso começar a sua viagem? Pode, pode começar. Dá licença, tá? Coloque o cinto de segurança, por favor. Ih, parece que agarrou o cinto, moça. Sim. Qualquer coisa pode sentar daquele lado de lá. Pode sentar desse lado aí e colocar o cinto. A senhorita aceita uma bala? Não, obrigada. Ok. Desculpe a pergunta, senhorita. Pra onde a senhorita tá indo? Tô indo encontrar uma pessoa. Encontrar uma pessoa? Sim. Ah, imagina o que seja seu namorado. Não. Não é seu namorado? Pode falar um pouco mais alto, eu não consigo escutar direito. Não, não é meu namorado. Não? Então, você tem namorado? Desculpe a pergunta. Ah, tenho. Até então, tem. Até então, tem. Sim. Ok. E você gosta muito do seu namorado? Gosto. Ok. E o senhor, namora? Não, não, não tenho namorada. Ah, entendi. E a senhorita estava fazendo compras? É, fui no supermercado ali, só que eu não consigo encontrar o que eu queria. Claro. Aí eu vou em outro lugar. Posso saber para onde está indo a senhorita? É, eu tô indo nesse lugar que tá marcando aí. Ah, sim, claro, claro. No GPS, né? Isso, isso. Certo. Tô indo pra lá, viu? Beleza. Posso saber, assim, quem a senhorita tá indo encontrar ou acha melhor não contar? Eu tô indo contar com a pessoa. Acho que não. É, e essa pessoa é amiga sua? Não, é um amigo. É um amigo? Uhum. Entendi. Um amigo. Certo. Amigo de escola, como é? Um amigo. Certo, amigo. Amigo. Posso saber o nome dele? Acho que precisa. Não precisa? É. Mas imagina que a senhorita tenha namorado. Tenho namorado. Eu te falei, tenho namorado. E ele tá sabendo desse amigo? Mas eu tô entendendo, senhor. Não, não, não. Tô só querendo saber mesmo, assim. Pergunta rotineira. Pergunta pra todo mundo. Mas me responde aqui, moça. Seu namorado sabe que você tá indo encontrar com um amigo seu? Sabe, sabe. Ele sabe? Sabe. Você avisou pra ele? Uhum. Ah, claro. Isso é muito bom, né? Deixar o namorado ciente quando vai encontrar um amigo de escola. Isso é muito bom. Mas eu nem falei que ele é de escola. É de quê? É um amigo. Certo. Amigo. Amigo aleatório, né? Da vida. Isso. É, ok. E esse amigo seu, vocês vão fazer o quê lá? Assistir um cineminha? Trocar figurinha? Posso saber o que vocês vão fazer lá? Não. Não, ok. Certo. Eu não tô entendendo essas perguntas todas. Não, moça. Eu tô só querendo saber. Ah, entendi. Só querendo saber. Não tenho mais nada mais legal pra fazer. Moça, inclusive, tô sem o GPS agora, tá? Infelizmente, perdi aqui o sinal. Tô sem GPS. A senhora vai ter que me guiar. Mas tava no seu celular? É, não tava. Tava, mas não sei o que aconteceu, moça. Não sei. Parece que saiu, sabe, por algum motivo. Entendi. É. Pode me guiar. Me guiando por aqui, não tem problema. É casa, tá? Casa, ok. Aí, vale pra eu te continuar reto. Reto, ok. Certo. É amigo mesmo, né? É amigo. Não é amiga? Não. Não, ok. É amigo. 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 Muito querido. Com ó. É. Certo, com ó. Querido? É. Muito querido? Muito querido. Mas eu venho encontrar ele sempre. Não é a primeira vez? Não. Entendi. E seu namorado sabe? Sabe. Tá. Não é a primeira vez que encontra esse amigo seu. Amigo. Sua amiga. Você acha que sua voz deu uma mudada? Oi? Não, minha voz é essa aqui, ó. A voz é essa aí. Eu falo até um pouco gritando, entendeu? É, seu não escuta direito, né? Não, não. Nem é esse o problema, não. É... É coisa de mim mesmo. Eu tô achando que o senhor tá dando volta. Eu? É, a gente passou aqui. Ah, eu não te falei o caminho. Vai me falando, moça. Tá, é a esquerda aqui agora. Esquerda. Certo. Ó, deixa eu te falar. Vou perder umas minhas aqui. Mas eu já tô pegadinho, tá? Desculpa, viu, moça? Tá, tudo bem. Talvez se seu namorado soubesse. Mas meu namorado já sabe. Ah, sabe. Já é. Duvido. Hã? Não. É, duvido que a gente não consiga chegar. Com a senhorita falando o caminho. Ah. É. Ah. É. Pode ir reto, tá? Reto. Tá bom, ok. Perfeito. Bom que a gente vai ver onde que ele mora, esse cara. Esse amigo. Bom que a gente vai ver onde mora esse seu amigo. Ah, é. A gente vai ver, a gente tá indo até lá. Vamos ver ele, né, como ele é. Na verdade, provavelmente ele vai só abrir pra mim. Aí eu vou subir. Entendi. Mas não era casa, moça? Não, é apartamento. A casa dele é um apartamento. Apartamento, certo. E como é que é aqui? Pode virar a praça esquerda. Ok. Seu namorado deve ter muito orgulho de você, viu? É. Eu acho que tem. Sempre te deu carinho. Como se fosse assim? Sempre te apoiou. O senhor nem sabe. Eu acho, né? Ah. E aqui, como é que é? Aqui pode ir reto. Tá, ok. Vira direita, tá? Direita. Entendi. E seu namorado como é? Meu namorado? É. Conta mais dele. Gosta dele? Ah, gosto. Gosto. Ah, gosto? É. Eu não senti muita verdade. Ele me estressa um pouco às vezes. Por quê? Porque às vezes ele pega meu chocolate. Ele faz umas coisas assim, sabe? Mas às vezes ele achou que era chocolate dos dois. Não, não. Ele sabe que é dividido. Não sabe. Às vezes ele não sabe. Não tem como saber. Esse aqui é a direita aqui? Isso. Só pode virar a direita. Estamos chegando já. Ah, chegamos no prédio ali, ó. Qual prédio, moço? No prédio. Prédio ali, tá? É. Prédio ali. Vou parar aqui, tá, senhorita? Ah, tá bom. Ele não vai vir buscar você pra eu ver ele? Não. Não? Não. Tá bom. Tchau, viu, senhorita? Apago já. Tchau. Mano, não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Aí ela vai atravessar a rua agora. Mano, ela tá indo encontrar um amigo dela, velho. Ela tá indo encontrar um amigo dela e falou que me avisou. Mas não me avisou nada. Sério. Não tô acreditando que isso tá acontecendo comigo. Sério mesmo? Eu acho que eu vou lá, mano. Eu acho que eu vou lá e vou mostrar que eu não sou... Não sou motorista de aplicativo, tá ligado? Mano, como que ela foi capaz de fazer isso, velho? Como que ela fez isso? Sério, ela me falou que ia só no... É... Oi. Bonito, né? Oi. Que isso? Como assim que é isso? Você tá parecendo um pouco com o motorista que eu peguei agora? Motorista? Que motorista? Eu não tô... Vim comprar um negócio aqui. A roupa igual, o carro igual. O seu motorista tem esse negócio verde? Tem, inclusive... O quê? É... O quê? É... Quem? Rinaldinho. Rinaldinho, né? A blusa que ele me deu, uai. Aí você botou esse aqui verde pra quê? Pra fingir que... Não, pra tirar pelinho. Ah, entendi. Nem era você o motorista. Então tá. Eu era o motorista, sim, tá? E agora eu quero entender. Quem que é esse amigo que você veio ver? E falou que me avisou, mas não me avisou nada. Não tô sabendo de nada. Não é ninguém. Como ela não é ninguém? Eu sei, eu te trouxe aqui. Me fala. Quem que é? Não existe. Eu nem sei de quem que é essa casa aqui. Como assim? E você pediu pra eu te trazer aqui pra quê, então? O que você pediria, motorista de aplicativo, pra te trazer num lugar que você nem sabe onde que é? Na verdade, eu não pedi, né? Eu ia pedir e aí eu vim o seu carro. E eu imaginei que você tava fazendo alguma coisa. Ah, então você... Então isso tudo que você me falou aqui foi só pra eu me deixar com o seu... Você tava me trollando, é isso? Exatamente. Da sua trollagem eu fiz outra trollagem, entendeu? E eu não caí. Eu não caí. Eu sabia que era mentira. E eu vou embora. Eu vou te deixar aí. Abre. Não. Não, eu vou te deixar aí. Abre, meu bem. Ah, é bom, né? Trollagem. Tudo bem, vou deixar. Você entrar, vou te levar. Consegui. Mas eu não caí nessa trollagem, tá? Só queria deixar isso claro. Palhaçada. Tchau, tchau.